Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós temos como fazer morena e iluminada pintando o cabelo com uma tintura e mechas e também como cobrir cabelos brancos com essa mistura. Sou Alessandra Velay especialista em colo de cabelo e cuidar de capilares e embeleza o mundo com amor e sabedoria Tô te dando uma dica top hein gata Vamos trocar, te peço seu like curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha nas suas redes sociais Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp compartilha geral, suas amigas vão amar essa cor e também vá maratonar a nossa playlist descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você, a playlist completinha lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida E a nossa preferência nacional tá lá no pólio gente, é essa cor linda maravilhosa aqui do 7.3 que é o mel pra fazer morena e iluminada que eu vou dar dica pra vocês em coloração e descoloração E vocês sempre me perguntam qual é a marca Alessandra Magiel da L'Oreal é uma delas que eu trabalho aqui no salão E nós vamos começar dando a dica pra vocês pela descoloração daqui a pouco eu dou como fazer a coloração é, eu sei que vocês gostam também né pois é gente, olha falando em descoloração mexinha, estilo morena e iluminada também uma descoloração né fazendo aquela técnica deixando o fundo escuro e eu lembrei de um passo a passo que temos aqui no canal na playlist de passo a passo eu vou deixar aqui esse vídeo que vocês estão assistindo vou deixar aqui no card pra vocês ele completinho de como fazer morena e iluminada em um tom mel ah, tá lá não pode né todo mundo adora gente, essa cor ela combina com todos os tons de pé e tá e nós temos tudo lá na playlist de passo a passo nós temos tudo que eu faço no salão alisando, progressivando tudo, tudo, tudo mesmo o segredo de salão de como cobrir qualquer cabelo de branco essa dica top, top, top que é uma é uma top dica pra quem não cobre cabelo de branco de jeito nenhum tá, então vai se jogar nesse vídeo também a champuzada né que é muito pedida tá tudo lá na playlist de passo a passo aqui no canal e também gente olha como é que a gente vai fazer a descoloração nesse cabelo né que tá de repente aí com uma cor escura e quer clarear pra esse mel tá pintado né com uma cor escura um vermelho um ruz um preto um chocolate então nós temos que tirar fazendo a famosa decapagem que na verdade é uma descoloração né nesse cabelo usando descolorante ou decapicolo aí né tem que fazer primeiro um teste de mecha que eu acho que é a coisa principal pra não querer fazer se realmente esse cabelo tá né se não vai quebrar se ele tá saudável o suficiente pra gente fazer essa descoloração gente olha quando o cabelo tá muito impregnado de tinta por exemplo então eu dou duas dicas aqui matadoras quer dizer é a dica que faz toda a diferença quando o cabelo tá aí tipo assim 10 anos 3, 4, 5 anos pintando com uma cor que seja ela qual for menos os loiros né porque os loiros já são claros então eles são muito fáceis de a gente mexer com eles no caso de descolorir o cabelo que tá pintado de loiro tá agora quanto a esses cores escuras ou vermelho ou ruivo a gente tem que realmente se ligar aí duas dicas o pó descolorante esse pó descolorante que abre 10, 12 tons que as marcas chamam assim né ou ultra rápida como chamam também são o ideal aqui tá e também fazer dois testes de mesh um papelógico com o chique de 20 volumes outro papelógico com 30 volumes pra saber qual o caminho que a gente vai seguir aí com relação aos anos elas que vão tirar elas vão tirar essa cor junto com o descolorante então fica a dica aí tá agora quando o cabelo é virgem né ou então pintou poucas vezes então é muito fácil de tirar com outros outros aparatos aí tá então chegou por exemplo fez o teste de mesh passou no teste né o cabelo chegou nesse fundo de calarimento 7 gente olha tipo a cor que fica no cabelo ou das mechas é um laranjão sabe um 100% acobriado fundo de calarimento 7 tipo uma cor de laranja mesmo pois é laranja fruta e aí como é que a gente vai tonalizar esse cabelo pra tirar esse fundo laranja aí né que é o fundo 7 de clareamento e também dar essa cor de mel então a minha a minha favorita aqui gente pra tonalização é o 7.3 mais o 7.1 50% de cada tá meio a meio dessas duas cores e tonalizar esse cabelo com ao cheio de 10 volumes ou pode ser um ao cheio mais baixo também né ou e também fazendo a mistura aí e deixando um tempo de pausa de 8 a 10 minutos é o tempo ideal de uma tonalização gente olha muita gente me pergunta quanto a o comprimento do cabelo qual é a quantidade tá então olha geralmente isso faz servir pra tonalizar o que a gente tá falando aqui né tonalizar as meschas dar essa cor nas meschas na descoloração em geral e também pra pintar o cabelo tá quantidade por exemplo um cabelo longo aqui no peito ou no meio da costa 100 gramas logo de cara pode ser que gaste um pouco mais tá é um cabelo mediano aqui um pouco abaixo do ombro 60 gramas pro cabelo acima do ombro um cabelo curto é 40 gramas tá então vamos lá vamos pra uma situação de um cabelo que ele a gente tem branco pra cobrir nele na raiz ou pode ser nele todo né tem mechas nesse cabelo né ou então vai fazer mechas nesse cabelo no dia ou no futuro próximo e também quer deixar a cor natural do nosso cabelo que é a cor do nosso cabelo virgem se for castanho vai ficar castanho se for louro escuro vai ficar louro escuro tá diante desse cenário aqui que eu tô falando o 6.0 ou o 7.0 e o X de 10 volumes é um desses dois aí vai ser o ideal pra ser pintado esse cabelo né pra cobrir esses brancos e deixar do jeito que a gente tá falando aqui tá quem tiver cabelo virgem no caso castanho todos eles usar o 6.0 é melhor e quem tiver o louro escuro no cabelo usar o 7.0 é melhor agora vamos com o outro sassão gente olha antes que eu me esqueça o melhor que a gente que eu falei aqui diante desse cenário usando esse 6.0 ou 7.0 com o X de 10 volumes é que daqui alguns meses essa raiz ela vai ficar ela cresce né a gente vai fazer retoque de raiz no caso descoloração né mestres ou descoloração global então a gente não tem problema nenhum ao clarear não quero mais saber desse desse mel eu quero clarear meu cabelo lá pro platinado pode não tem problema nenhum não tem impedimento bom vamos para uma distorção de um cabelo que é a primeira vez que ele vai ser colorido né chama de cabelo verde cabelo natural né então olha preste atenção no OX porque isso é que vai fazer total diferença para a gente poder dar essa cor no cabelo poder clarear ele nesse tom do 7 tá nesse tom mel então se o cabelo ele é virgem né castanho escuro ou castanho médio são chamados até de preto porque eles são bem fechados então a gente usa aqui nesse caso OX de 40 volumes tá olha vou fazer essa matematicazinha aqui com vocês para vocês será lembrar de quando fazer isso vai servir para qualquer cor de cabelo tá virgem no caso né primeira vez que vai ser colorido olha 4, 5, 6, 7 10, 20, 30 40 volumes por isso que a gente usa 40 volumes como eu falei para vocês tá gente olha quem tiver branco para cobrir agora como eu me lembrei coloca o 7.0 junto tá vai ficar o 7.3 mais o 7.0 meio a meio tá bom senão seu cabelo branco cabelos grisalhos ele não vai cobrir se não colocar esse 7.0 aqui tá e as OX vai ser essas mesmas aqui que a gente está falando agora quem tiver o cabelo castanho claro que é um pouco mais aberto né o cabelo virgem então usa 30 volumes olha 5, 6, 7 tá 10, 20, 30 volumes e para o cabelo mais claro ainda que é o louros escuro vai usar 20 volumes olha 6, 7 tá bom então é assim que a gente faz essa usa essa essa coloração no nosso cabelo principalmente essas OX aí que eu vejo que muita gente erra aí com certeza o cabelo vai ficar mais escuro ou vai ficar outra cor tá então vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente vai fazer retoque de raiz daqui um mês mês e pouco dois meses né vai crescer aí um, dois centímetros nesse meio tempo né então como está próximo da raiz do nosso couro cabeludo gente a nossa pele ela é quentinha se você encostar na sua pele em qualquer lugar né nosso couro cabeludo também é uma pele também tem essa quenturinha aí então isso faz com que essa quenturinha aí ela faz quase que dobrar a volumagem da OX e o que que a gente pode fazer para que essa raiz não fique mais clara não fique manchada como eu recebo muito aqui nos comentários né é diminuir a OX esse é o segredo tá nada mais que isso nada de trocar de tom não, 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 não é diminuir a OX a mesma cor que você pintou o cabelo a não ser que você queira trocar de cor né mas isso não é o caso aqui né é a mesma cor que você pintou o cabelo ou o cabelo do seu cliente a gente vai fazer retoque de raiz diminuindo a OX por exemplo usou 40 volumes para colorir todo o cabelo tá no caso que esse tom está de 7 então a gente vai diminuir para 20 volumes se fosse loiros no tom de 8 ou 9 ou 10 aqueles loiros mais claros né e claríssimo a gente diminuiria para 30 mas nesse caso do 7 aqui a gente diminui para 20 se colocou 40 volumes a mesma coisa se foi com 30 volumes pintou todo o cabelo com 30 volumes diminui para 20 volumes tá e se foi 20 volumes Alessandra eu pintei todo o meu cabelo eu diminui para 10 volumes no retoque de raiz tá bom é assim que a gente faz é aí não tem erro agora vamos para uma outra situação de um cabelo que esse cabelo está loiro né está aí nesses tons loiros claros e claríssimos esses loiros né no pintado colorido ou feito mechas descolorido né não importa tá tá nesses tons de 8, 9 e 10 colorido ou descolorido e eu quero abafar esse loiro como dizem né ou então ficar esse cabelo iluminado que está nesses tons chamados de iluminados né no tom de 6 e 7 tá então o que a gente vai fazer nesse caso aqui vai direto para essa coloração porque já está nesse tons loiros mesmo eles estão mais claros do que esse tom de 7 esse né então a gente pode direto agora coloca o 7.3 maneira de fazer tá fica de olho aí antena ligada coloca esse 7.3 e com oxi por exemplo o cabelo ele é descolorido feito mechas ou uma descoloração global né em todo o cabelo entendeu foi todo descolorido tá tá é uma situação tá então coloca nesse caso coloca esse 7.3 com oxi de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutos tá agora para uma outra situação de um cabelo que ele está pintado com uma coloração né com uma tinta então a gente coloca esse 7.3 com oxi de 20 volumes é diferente tá um pouquinho diferente e deixa o tempo de pausa da pronta marca da tinta que você está usando um beijo meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau